Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é Damon Cush X, trazendo mais um vídeo do quadro Mega Man X Crooked Head. Hoje teremos mais informações da Cíntia, porque nessas 3 semanas de live ele só mostrou o gameplay dela e programando algumas coisas, e ela parece ser bem apenona, com poderes interessantes. E sobre a Cíntia, eu achei que ela fosse algum personagem inventado pelo JKB, mas não, segundo a um inscrito Guilherme Knuckles, ele comentou no vídeo anterior que ele tem contato direto com o JKB. É, confesso que fiquei meio desconfiado do que ele disse, mas ele me provou que realmente tem contato com o mesmo. Isso não significa que ele conta tudo. Segundo ao que o inscrito contou aos comentários em resposta, o JKB é o seguinte. Infelizmente, o jogo está longe de estar 80% pronto. Ainda tem muitas fases para terminar e alguns chefes. A Cíntia é uma Reploid original que é navegadora assim como a Alia. Mas tem mais coisas além disso, que é spoiler. Ainda não se sabe exatamente como vai fazer para liberar ela para jogar. Apenas isso. Se ela é original, por que nunca a vi é? Estranho, pesquisei no Google e os resultados só mostram ela no Mega Man X ProcTed. Mas acredito nas informações. Poxa, infelizmente está longe de 80%. Por mais algumas coisas por serem terminadas. Que pena. É gente, mais um pouco de paciência. Mas eu acredito que pode sair esse ano ainda. Eu ainda não descartei aquilo que ele apagou. Que doido. 2020 talvez pode ser o ano do jogo. Não descartei ainda. Então por isso acredito que ainda é possível sair esse ano. E com certeza ele tem fases a serem terminadas. Estive observando em uma das lives. E até mostrei para o povo do nosso grupo do Facebook. Tem um mapa que é um teletransporte para todos os lugares do jogo. E logo no canto tem duas ali que precisam ser feitas. Interessante o WL. Se for apenas isso, ele pode ser rápido ou não. E também ele não mostrou um Boss Corruptor ainda. Que a maioria foi mostrada aqui. Menos esse Warp Vulpex. Esse lobo aí. Uma observação pessoal. Minha, estive observando a Cíntia. E vi que ela tem quase as mesmas funções do Axel. Sim, ela também usa pistola. Bem que o JKB poderia pôr o Axel no lugar dela. Mas mesmo assim o jogo tá legal. Sendo a Cíntia. Então a coisa além disso seria spoiler. Interessante. Ela será uma personagem liberável pelo visto. Talvez você possa liberar ela matando os três Corruptors finais. Sei lá. E o que vocês acham? Dê sua opinião. Deixe nos comentários. E entre em nosso grupo do Facebook. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Estarei observando mais lives que o JKB faz toda sexta-feira. E estarei trazendo informações para vocês. Beleza? Não esqueçam de lavar bem as mãos. Sabão, álcool gel. Não esquecem. E deixem o like, compartilhem e comentem. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. E fui.